Na música, mais tarde nasceram as JJ, não é? Não, elas nasceram quando começaram os conflitos dentro da Jamal E então, pronto, nós criámos este projeto mais ou menos em paralelo E fomos seguindo por aí sem expectativas nem perspetivas comerciais Fomos para a street, rimávamos na rua com o people Andávamos aí nos bairros, sempre Girámos muito para toda a parte, cantámos muito na rua Temos temas que ainda hoje em dia muita gente conhece E quando estão connosco se lembram É muito engraçado Coisas que nunca chegámos a gravar, mas que ficou gravado na cabeça das pessoas Não sei, olha, estava a lavar a louça e disse Vamos gravar Aparentemente está tudo mais calmo Pois temos aí a JJ de volta ao ativo Aquele bichinho está lá sempre E de vez em quando, naqueles momentos raros Em que não estamos com nenhuma responsabilidade e nenhum dever Começamos a cantar Isto é fixe e coisa Vamos fazer Sinto-me bem, gosto, preciso de alguma coisa Precisas de expressar, não é? Exatamente E vamos fazer, porque não? Quem é que está a trabalhar convosco? O inox Do cardão Do cardão E outras pessoas Que é uma surpresa Mas isso é boa Não, somos nós, basicamente Os temas somos só nós Não há muitas participações Temos um tema que vai haver Que vão haver algumas participações De alguns MCs Mas Que ainda não podemos confirmar Porque estamos naquele processo De produção E há uns que vão ficar Há outros que não E ainda não é definitivo Mas O inox tem esta editora Mas está a ser muito giro Que é a credo-sum Que é a credo-sum Que é a credo-sum Produção Algo também que é independente Agora, passado mil anos Estamos a tentar fazer as coisas à nossa maneira Temos a estar A disponibilidade é o mais complicado Elas voltam para a próxima semana Isso Cristo Não vamos desvendar nada Alguma vez pensaram em voltar a juntar-se? Nem que seja Ou nem que fosse Para atuarem juntas outra vez Às vezes Já vos fizeram essa proposta? Já nos perguntaram várias vezes E vocês consideram O que é que nós respondemos? Consideram essa hipótese? Talvez Acabou de dizer que não Não sei A gente nunca sabe O que é que vai acontecer Às vezes colocamos essa hipótese Para que isso Mas mais naquela Como é que seria? O que é que iria acontecer? Aliás, nós estamos sentadas Era assim que nós atuávamos A sério? Daquele lado Sim Assim Mas ao contrário É Ok Terceira Isso que eu não tenho hábitos Então, mas para vocês Por exemplo Estou aqui a imaginar A possibilidade de Darem um concerto Ah, diz-me o valor Não, o que é que era preciso Para que isso acontecesse? Não estou a pensar em valores Nem nada disso, obviamente Era preciso que houvesse uma conjuntura Que fizesse sentido Que o Mercúrio tivesse sentido Que o Mercúrio tivesse sentido É lá Mas vocês continuam todas a ouvir muita música, ou não? Ou nem por isso? Eu ouço muita música Eu ouço muita música Eu ouço muita rádio Eu trabalho num salão Capoeireiro Os Anjos E eu já não consigo ir ao YouTube Buscar Agora gosto de ouvir isto Não Deixo a rádio Vou trocando de estações Oxigênio Várias Antena 1 Várias Antena 3 Antena 3 Várias Então desde assim Acho que me sinto E vou ouvindo Aquela sujidade Que eu digo Que é-me imposta Mas porque eu quero E estou ali Não estou sempre a trocar Conheço um bocadinho O musica ambiente Sim, vais se calhar também Descobrindo coisas Que de outra forma Seria mais difícil, não é? Sim Rádio Voltei à rádio E sinto muito bem Eu também uso rádio Mas é a rádio lá de cima Rádio Nova Ok Rádio do Porto Rádio Nova Que não Nova Eras Eu também gosto muito Elsa Soares Elsa Soares Vamos dizer Já ouviram vocês? Não Já ouviste? Não E vocês vão adorar Elsa Soares Elsa Elsa Não tenho net Exista Tu ainda não me disseste O que é que andas a ouvir? Se é que andas a ouvir alguma coisa? Sou música que Do cantor que está lá em casa Que é sempre nova Ele está sempre a produzir Como é que se chama? Já tem alguma coisa aí que se possa ouvir? Não podes dizer A minha casa é Vai desde o Trepe coreano Que é a minha filha toda asiática É a Spinkle Lady Pink Dark Pink Black Pink Black Pink É isso É a minha sobrinha também Ah e a minha filha também acho que já me mostrou qualquer coisa Black Pink Sim Minha filha que tem sete anos Até os outros cantores estão lá em casa Também tenho um filho que é todo artista e que escreve muito bem E eles estão sempre em processo criativo Tipo de resto ouço desde É Rick Satie a Rammstein Slipknot e por aí Para além de não terem ido a concertos Como é que lidaram com a pandemia? Nós aproveitámos para fazer coisas Prejudicou-vos em termos profissionais por exemplo? Acho que sim Eu não Eu estou em teletrabalho Ainda Eu adaptei-me Pois Eu também Eu gosto de trabalhar no bunker Eu gosto de estar no bunker É E de ter Sempre a mesma farpela E não ter que Que interagir com o resto do mundo Nós já é difícil, né? Já é diferente Nós estamos sempre com o público Então sim Foi complicado para mim Consegui ultrapassar Mas foi muito complicado Tive que tirar as coisas todas do gabinete E inventar um espaço Lá em casa Que foi o hall de entrada Depois Pedir à minha filha de 5 anos Para não andar a correr Em alturas que estava a fazer as consultas Foi sim uma adaptação O Nuno a fazer música Como ele te disse O Nuno a fazer não sei quantos álbuns O Nuno para quem não sabe é o Ace O Ace, ok Mind the cap Foi assim Como a Tânia disse Só agora é que está a bater Agora é que está a bater O que é que nós fizemos Neste tempo E essa questão do sair Não sair Uma miúda com 5 anos Habituada a sair Todos os dias Andar ali A querer extravasar Tu com três Mas nós arranjámos Sempre soluções Claro Foi mesmo complicado Para nós acabou por ser Um bocadinho Exitante e produtivo Também para os meus filhos O que é que está a bateria? O que é que está a bateria? Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma